E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, dando continuidade à obra Agenda Cristã de André Luiz, vamos hoje iniciar a lição 31, que tem como título Revele-se. E é muito interessante essa questão da revelação, inclusive, agora não, já há um tempo, uma brincadeira que ao invés de chá de bebê é o chá de revelação, que é para falar o sexo do bebê. E aí tem uma série de brincadeiras, uma série de situações que fazem parte desse movimento atual, muitos contra, outros a favor, mas são essas coisinhas aí da vida, né, da vida material. Então, vamos ver aqui a que revelação se refere a André Luiz quando fala na Agenda Cristã sobre isso. Revele-se, é o item 31. Então, nas lutas habituais, não exija a educação do companheiro, demonstre a sua. E tem gente que fala assim, eu me trato conforme me trata, quem me trata bem, eu trato bem, quem me trata mal, eu trato mal. E isto, se nós pensarmos bem, é um grande equívoco, porque bateu, levou, bateu, levou, toma aqui, toma lá, isso aí é bem do aspecto instintivo, é uma coisa assim bem ainda primitiva, que nós, que já temos a possibilidade de elaborar o raciocínio, de trabalhar o pensamento, não temos necessidade de entrarmos por esse ângulo. Nós podemos, todos nós, podemos muito bem pensar um tanto, né, e observar, e eu lembro muito da fala do Geraldo de Aquino, na oração da Ave Maria, às seis horas, o mais forte é o mais educado. Porque, muitas vezes, querendo demonstrar uma superioridade em relação ao outro, a gente acaba fazendo igual ao pior. A gente grita, a gente ofende, a gente despreza o outro, não é? Então, na verdade, gente, exigir a educação do outro não posso exigir, porque eu não sei a história do outro, eu não tenho controle sobre as atitudes do outro. Mas eu posso perfeitamente exercer um controle nas minhas atitudes. Eu lembro bem da tia Irene, aquela tia querida que desencarnou, e a gente, na desmontagem da casa dela, a gente encontrou um livro de boas maneiras, muito interessante, gente. E aí a gente via que ela sabia botar uma mesa perfeitamente, tinha os talheres tudo certinho, tudo combinando, com muito cuidado. E ela nasceu, era uma família pobre, né, mas assim, com hábitos de educação, de gentileza. Mas ela buscou, na vida dela, algo além, quase um requinte, sabe, uma polidez. E aí ela estudou, e aí a gente via aquilo que era muito agradável, as pessoas elogiavam muito, gostavam muito, porque quem não gosta de ser bem tratado? Quem não gosta de receber a gentileza, o carinho de uma boa recepção? Quem não gosta? E ela fazia isso, e muito interessante que ela fazia com todo mundo. A pessoa que ia fazer a faxina, também ela preparava ali naquele cantinho, né, a forma certinha de se alimentar e colocava tudo bem. Então, gente, é essa demonstração de educação que fica, e eu posso falar que ficou mesmo, porque ela desencarnada, as pessoas se referem, ah, Dona Irene, ela não dava o café no copo de qualquer jeito, mesmo a gente fala assim, não, Dona Irene, e ela com 96 anos, as pessoas mais novas, não, Dona Irene, pode botar em qualquer lugar, assim, não, não, aqui em casa, não, aqui em casa, tem a xícara direitinho, é só esperar o tempinho para eu colocar a mesa e colocar as coisas todinhas. E aí ela colocava a manteiga na manteigueira, tudo assim, certinho, né, para aquela visita. E aí a gente às vezes pensa que é bobagem, mas as pessoas hoje se referem a esse fato. Eu não estou falando disso, só da sofisticação material. Eu estou trazendo esse exemplo, porque ele é muito vivo e muito recente na minha vida, e eu estou compartilhando com os irmãos, mas a elegância moral, aquela boa palavra, aquele tempo de ouvir o outro, que às vezes nessa vida em que a gente corre tanto e se envolve com tantos compromissos, a gente às vezes não tem tempo de dar atenção ao outro. E aí a gente acaba sendo indelicado, mal educado. E eu não me auto-observo, mas eu observo muitas vezes que o meu companheiro não é educado, é indelicado. Então que tal? E olha a sugestão de André Luiz, que é uma sugestão cristã. Demonstre a sua. Porque Jesus mesmo falou, se amar o que vos amam e odiar o que vos odeiam, até os fariseus publicanos fazem assim, agem assim. A proposta do cristão é o que fazeis de especial, não é? Qual é o diferencial e não é para o outro. É o que a doutrina cristã, é o que a doutrina espírita está fazendo na minha vida. Estudamos, lemos mensagens, participamos de seminários, congressos, encontros, discutimos. Mas e aí? Qual é o resultado disto? O resultado concreto na nossa vida diária, na nossa atividade comum? Essa, gente, é a grande proposta que a doutrina espírita está oferecendo para nós. Sabe? Sermos o multiplicador do bem, sermos o multiplicador da paz, mesmo que o outro ainda não tenha condições de nos contemplar, de nos retribuir com aquilo que é oferecido. Mas, por enquanto, a tarefa é nossa. E ele continua dizendo para todos nós. Nas tarefas do bem, não aguarde a colaboração. Colabore, por sua vez, antes de tudo. E a gente tem a vivência do exemplo, que acaba sendo até engraçado, né? Naquele momento, a casa espírita precisava ser higienizada, e estávamos nós, os jovens, conversando e falando tudo isso. Aí, daqui a pouco, o irmão Walter Faria, responsável pela casa, né? E já não era jovem, né? Já era um senhor. Pega lá a vassoura e começa a barrer. Olha, aí saiu cada um, pegou uma vassoura e começou a fazer o trabalho. Olha só, gente. Ele não falou assim, ô jovem, vocês estão aí conversando? Enquanto tem uma casa que pode ser limpa e tudo, ele não falou nada. Mas começou, deu o exemplo, e aí ele não largou, não. Ele continuou com o grupo até o final. E aquilo ficou tão marcado, né? Que aí, a partir daí, começou a haver também a escala dos jovens. Porque até aquele momento, eram os adultos que tinham uma escala. Aí, os jovens passaram a ter uma escala e ter uma grande alegria em participar da limpeza e conservação da casa que nos acolhia, né? A gente, uma vez, também, o nosso altivo panfiro, estava lá naquela questão de manutenção de casa espírita mesmo. Então, quando se chegou lá, estava ele lá amassando aquelas latinhas. Aquelas latinhas recicladas, né? Amassando lá, fazendo aquele trabalho lá quietinho. E aí, a partir daí, gente que não tinha nada que fazer à tarde e tudo isso, passou a colaborar também. Então, é muito interessante, gente. Porque, muitas vezes, eu falo assim. Ah, é muito difícil trabalhar porque ninguém coopera. Mas aí, a gente pensa assim. Eu coopero. Ou eu também não faço porque ninguém faz. Ou eu fico esperando que alguém chegue para fazer. Havia uma fala, que era muito interessante, que era até um trocadilho, né? Com pronomes indefinidos. Que falava, né? Havia um trabalho para ser feito. Todo mundo sabia que alguém ia fazer. E porque as pessoas sabiam que alguém ia fazer, cada um pensava que o outro faria. E aí, ele vai fazendo um jogo, assim, de palavras. E, no final, ninguém fez. Então, essa questão de a gente ter a iniciativa. Há uma tarefa a ser feita? Vamos começar a fazer. Vamos começar a trabalhar. Vamos ter a alegria de... Ah, mas aí não aparece ninguém. Mas, com certeza, a espiritualidade estará ali sustentando, dando força, dando bom ânimo. Porque a tarefa é de Jesus. Ela precisa ser feita. É uma tarefa do bem. E, com certeza, as tarefas do bem, elas não têm o seu início aqui na vida material. Elas são planejadas, estruturadas na vida espiritual. Só que, para se materializarem, precisam da nossa colaboração, da nossa boa vontade. Que a gente possa estar atento nesse movimento de renovação tão necessária. E ele continua. Nos trabalhos comuns, não clame pelo esforço alheio. Mostre sua boa vontade. É. Porque, muitas vezes, eu fico muito tempo esperando que alguém faça, que alguém se esforce, e essas pessoas não se comprometem. Vamos mostrar a sua boa vontade. Vamos oferecer a nossa parte. Que seja a boa parte. Que seja a melhor parte. Vamos fazer isso. Porque, às vezes, também, o outro não consegue fazer ainda. O outro não consegue ter espaço em sua alma para fazer alguma coisa que não seja, assim, aquilo que está no seu programa. Tem gente que não consegue abrir tempo para isso. A gente vê, até nas questões domésticas, tem pessoas que falam assim, eu não posso, não consigo ir à casa espírita porque a casa não deixa, tanto trabalho de casa, tudo isso. E aí, você vê a outra pessoa, muitas vezes, que também é casada, que tem filhos, tudo isso, e que consegue o espaço. Você chega na casa da pessoa e fala assim, nossa, que beleza. Ela dá conta de tudo aquilo com muita presteza, né? Com muita qualidade e consegue ir para a casa espírita. Por quê? Porque ela criou já uma agenda de trabalho. Ela já aprendeu a estabelecer prioridades. Ela já conseguiu amealhar disciplina, que é algo que nem todo espírito já conseguiu. Então, a gente tem que estar assim muito atento, porque às vezes eu estou exigindo do outro aquilo que ele ainda não está habilitado para devolver, para realizar. E ele continua a dizer, nos serviços de compreensão, não peça para que seu vizinho suba até você. aprenda a descer até ele e ajude-o. Porque observa, gente, se eu vejo a dificuldade do outro, é que eu estou, vamos dizer assim, num degrauzinho que me permite ter essa visão. Isso. É só isso. Quando você está, e o evangelho até fala, né, na montanha, acima, você vê os trens que vão chegar, o acidente que pode acontecer, e a chamada da vida até, e o fulano faz previsões, mas é a questão do bom espírito, ele está fora daquele nível comum, então ele vê melhor. A gente pode não estar no alto da montanha, mas já temos assim, uma experiência espiritual que nos permite identificar muita coisa que o outro ainda não percebe. E aí nessa hora, não é hora da crítica, não é hora da incompreensão, é a hora de se descer até a criatura e ajudá-la naquilo que for possível e naquilo que for permitido. porque muitas vezes eu quero transformar o outro e esse movimento de transformação acaba sendo até violento e na verdade não seria assim, não é? Seria de uma forma assim, fraterna, de uma forma amorosa, de uma forma cristã. E aí ele continua, no desempenho dos deveres cristãos, não aguarde recursos externos para cumpri-los. o melhor patrimônio, desculpe, que você pode dar às boas obras é o seu próprio coração. Ah, queridos, quantas vezes a gente deixa de fazer uma tarefa porque não pode contribuir com recursos materiais, seja o dinheiro, seja o gênero, seja a roupa, seja lá do que for. E aí a gente fala assim, não, quando a minha vida melhorar, eu poderei participar dessa tarefa. Ou então, não posso participar dessa tarefa porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho recursos. E na verdade, o coração da gente, quer dizer, a nossa emoção, o nosso empenho, é um fator excelente de ajuda. Não esqueço, amigos, aqui na nossa Rádio Rio de Janeiro, no Clube da Fraternidade, sempre é falado com uma delicadeza que a gente se comove. se você pode contribuir, companheiro, contribua, mas se você não puder, não deixe de comprar o seu remédio, suprir sua necessidade para ajudar a rádio. Ore por nós, porque a sua oração será de extrema importância. Sempre é falado assim. Então, isto é a participação do coração. É aquela criatura, aquele companheiro, aquele irmão que se utiliza da Rádio Rio de Janeiro como a grande companhia, porque são 24 horas por dia, sete dias por semana, então é o tempo todo. E que muitas vezes até se sente constrangido, porque não pode contribuir para as campanhas. Mas não tenha dúvida, não, meu amigo, meu irmão. a sua audiência é importantíssima e a contribuição que você não dá, mas a prece que você faz, a gratidão, o seu empenho, a sua vontade, com certeza vai ser usada pela espiritualidade para sensibilizar aquele irmão que fala assim, puxa, mas a rádio precisa de contribuição mesmo, porque às vezes esses grandes veículos de comunicação, as grandes escadas espíritas, as pessoas pensam que não precisam de colaboração. A gente tem como exemplo o Leão Deni, a Berenice do Sema, das obras assim, grandes, e alguém pode falar assim, ah, mas ela é muito grande, tem muita gente, pois é, mas se todas as pessoas pensarem que tem muita gente para contribuir, ninguém acaba contribuindo. e aí a gente pensa também como o ditado diz, o dito popular, quanto maior a nau, maior a tormenta. Quanto maior o trabalho, maior a necessidade de recursos. Então, essas obras generosas, grandiosas, como a Rádio Rio de Janeiro, para se manter, não há precisa de uma estrutura maior. É diferente das casas menores. eu até falo, o Tereza D'Ávila, ele tem um trabalho assim, é constante, ativo, com a população de rua, mas por enquanto está no terraço da nossa casa. Então, determinadas despesas de luz, água, aluguel, não se tem essa despesa. A despesa mesmo é para o trabalho assistencial e para a casa própria. a gente vai dentro da colaboração, graças a Deus, o grupo vai colaborando, o grupo veste a camisa e a gente vai trabalhando. Mas quando se tem uma mega estrutura com funcionários, e na verdade cada funcionário é uma família que está dependendo ali daquela administração, daquele patrimônio, a gente imagina, gente, as noites em que as pessoas têm que orar muito para conseguir dormir em função de duplicatas a pagar, de compromissos que têm que ser feitos e não só em função da questão legal, mas em questão até do suporte humano daquelas famílias que necessitam daquele salário em dia, daquele recurso que precisa ser veiculado. Então, é essa questão, se eu posso contribuir materialmente, que eu não fuja a isso, gente, porque é uma bênção poder participar. É a multiplicação da alegria, é a multiplicação do sorriso, é a multiplicação do bom ânimo, é muito interessante o quanto é bom participar com uma parcela material para qualquer obra do bem. É muito bom. mas se eu não puder, se eu tiver impedido e muitas vezes pelas doenças, por despesas, tudo isto, que eu ofereça o meu próprio coração, que eu ofereça a prece, que eu ofereça o meu movimento de gratidão, que eu ofereça a divulgação. Quantas vezes eu divulgo para alguém, olha, ouça lá a Rádio Rio de Janeiro, aproveite, a programação é saudável, você não vai ficar estressado com aquelas notícias mirabolantes, é cuidadosa, tudo cuidadoso, tem até música boa, e eu vou fazendo isso? Quantas vezes aquela criatura ou aquela família que passa a ser ouvinte da Rádio, daqui a pouco ele passa a contribuir também, ajudar. Quer dizer, aquilo que eu não posso fazer, alguém fará. E é porque a vibração que se passa para o outro, ela é fundamental nas decisões que o Espírito vai tomar diante da vida. E continua assim na lição 31, revele-se, André Luiz. No trato vulgar da vida, não espere que seu irmão revele qualidades excelentes, expresse os dons elevados que você já possui. E aí eu tenho que pensar, qual tem sido a minha expressão na vida? Eu estou esperando que o outro revele uma excelência para eu, a partir daí, eu oferecer também? E qual é a excelência que eu espero do outro? Houve um momento que em educação alguém falava assim, né? Eu fiz o que, o governo finge o que me paga e eu fiz o que ensina. Mas observa só, o meu compromisso não é administrativo, né? o meu compromisso é com Jesus, é com aquela população a quem eu comprometi levar à luz do conhecimento. Então, quando eu começo a fingir qualquer coisa, quando eu começo a dissimular qualquer coisa, eu perco a oportunidade de atrair para mim situações de excelência. Que muitas vezes, na maioria das vezes, são aquelas situações que o dinheiro não paga e que são de tanta importância, de tamanha importância, que muitas vezes, a partir dessa situação, eu consigo até superar de forma valorosa a carência de recursos materiais. Quantas vezes a prestação de um serviço que alguém faça para nós vai ser de uma economia, vai ser de uma doação muito grande. A criatura faz é um serviço que ela sabe fazer. Só posso fazer isso. Mas se nós fôssemos pagar, nós não teríamos recurso para aquilo. E por que que a pessoa fez? Ah, não vou fazer isso para você em função de... E aí, a gente vai pensando, né? Como é bom despertar no outro a qualidade excelente. A criatura ficará feliz por estar servindo, por estar fazendo, e nós ficaremos felizes por estar oferecendo. Mas para isso, gente, o movimento inicial deve ser nosso. E continua em Serra André Luiz falando. Em toda criatura terrestre há luz e sombra. Destaque sua nobreza para que a nobreza do próximo venha ao seu encontro. E eu gostei muito disso, gente. Porque luz e sombra é toda criatura terrestre até nós. e aí eu necessito mesmo destacar essa boa parte que Jesus falou, que é a nobreza do próximo. Porque aí no momento em que eu desperto a nobreza do próximo, na verdade, esse melhor do outro virá ao meu encontro. Repetimos Jesus e falamos no programa anterior. Maria escolheu a melhor parte que jamais lhe será tirada. Qual é a fatia que eu estou escolhendo para a minha vida? É a fatia da reclamação? É a fatia da desistência? É a fatia da crítica? É a fatia da indelicadeza, da destruição? Ou é a fatia da paz, da esperança, da disponibilidade, do desapego, da certeza de que somos protegidos, de que somos amados? Na verdade, a gente pode escolher a fatia do mundo que tem uma duração efêmera. poderá dar muito prazer, mas o prazer chega e passa, passa, exigindo estímulos melhores. Ou a gente pode escolher a boa parte de Jesus que tem sabor e valor de eternidade. Depende de nós, façamos a escolha. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio A Rádio